Fala de Arkali, você não é o Gibbs Tá ligado que o seu flow é o Robby Só que você é gordo, então vai pro Habibs Ó, deixa eu te explicar uma fita, mano Tá ligado que você tá enforcado Só que você é o magrinho Cê não tá de volta o rei Porque cê é enrolado Ó, deixa eu te explicar uma fita, mano Você tá em choque, você tá emocionado Se fica assim, eu te acerto Com a ponta da voz, truta Deixa eu te explicar uma fita, mano É que o bagulho, cê não apeia Só que você é tão louco Que quando acerte você é bala rico Na moral Palmas pra você que essa aqui é a prova Falar que eu vou pro Habibs É igual chamar minha voz de nova Sem maldade, esse não serve você ver Isso mesmo do jeito que eu voto pra estender Isso mesmo do jeito que eu voto já desbanca Deve ser mais clichê que falar que cê é o corre da casa branca Isso mesmo do jeito que eu voto já rimando Desse jeito mesmo do jeito não é Facebook Só que eu vejo que se pra você é de Moji Só que na minha frente parece um Jai Aluki Ah, longzinho, velho O que cê tá falando, meu mano? Eu nem conheço esse cara aí Eu sempre pesado O bagulho é louco E eu trago meu frito Uma auto, mano Cê acha que é bom? Cê falou de golpe, então Na moral, true, olha a sua cara Você é mosa, é pagão Então sai da minha frente E você vai no Habibs Tava lá na quinta-feira Eu vi você tomando um Busque Busque comendo umas espirras Porque hoje tem vale do jaca O bagulho é muito louco No meu verso logo te mata Desse jeito mesmo que eu faço freestyle Tem mais quanto tempo pra eu estragar Esses dois aqui pisados na minha frente Na moral, hoje eu tô muito louco E nem tô mandando os consintentes Dá pra perceber o que encheu a cara Desse jeito mesmo faço freestyle e dispara Só que desse jeito mesmo tá ligado Do jeito que eu volto já xingo e já jogo o jogo Só que você falou que sabe Que eu vou pro Habibs É lógico, surra logo um bem em dobro Desse jeito que eu vou rimando, né mano Desse jeito que eu faço agora Tá ligado, é poesia Só que consegue já me entendendo, né meu mano Não enxerga de longe Porque minha rima é miopia Deixa eu te explicar de miopia Tá ligado que mano Agora eu vou improvisar Realmente o seu rap também miopia Porque o seu talento tá difícil de enxergar Deixa eu te explicar uma fita Mano, tá ligado, cê não embrasa Só que você vai voltar pra casa Só que o bagulho é muito louco É enxergar em dobro Por isso você não planta a NASA É que eu falei de Glock Só que agora você ficou posto Falei de Glock Só que eu tô de Nike Arranca o sujo e corta o seu pescoço Aê família, barulho com esse double tree 3 ou virou acima, seja justo pela ordem da volta Barulho para magrim Barulho para rabi Barulho para W2 Barulho para W2 W2 tapar Barulho para magrim Barulho para rabi Rabi W2 Impopar Amar o cartão Arranca o sujo e o marco Meu Deus, Altena Quem começa? Família, bate e volta Rabi começa E quem quer batalha boa? Grito o quê? Sanger! Não pode ter clichê, não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Desse jeito tu bota e treme Já traga o grito comigo que é o grito lá da ZN Isso mesmo do jeito já bota e vai definir Isso mesmo do jeito já bato em você Sou bota, sou maldade na proposta 4, eu esqueci que sempre é 2 Isso que eu faço, tá ligado? Eu volto, não deixo parar depois Só que falou que tá de Nike, pá Foda-se, alguém te perguntando e vem em frente Deva o toque, cerca do precipício Não pode ter clichê, contra você fica difícil Deixa eu te explicar uma fita Tá ligado, mano, que seu só desacredita Só que você é fraco, é que você é lixo Bate de frente, você perde no jogo do bicho É que o bagulho é louco Essa rima é da sua pança Pede o jogo do bicho que seu amigo tá ousa Só que vê se tu entende que você é pivete Naquele caso é cassino, então é 777 Desse jeito mesmo o que eu faço é não proceder Traz a grana, grana, grana que nós veio pra vencer Deixa eu te explicar uma fita Tá ligado, mano, que aqui você dança Você falou que é 777 Realmente é o número que você vê quando sobe na balança Na real não, desse jeito eu faço Tá ligado, não é meu parça, é do jeito que traz expansão Só que pode ser o número que eu vejo na balança Só que na bíblia é o número da perfeição Número da perfeição, beleza Só que tá ligado que eu chego fazendo um improvisado 7 é o número da perfeição Só que você é gordo, então seu rap não tá aperfeiçoado Deixa eu te explicar só uma fita Tá ligado, mano, que você vai tomar um pau, então... Mano, bem na moral Ele também é gordo, isso tá estranho, tá? Desse jeito mesmo eu faço que ele tá ali pra prosperar Se você é maior de gordo, é tipo você se zoar Você falou que o bagulho é louco, não pode ser crescido Só que agora eu vim pra te matar Beleza, falou que puxa o grito da ZN Beleza, irmão, hoje você vai voltar pra lá E olha, deixa eu te explicar uma fita É que o bagulho você não esqueça Não pode cortar meu verso, é que você é fraco e pro ouvido Quando é tão torto, eu vou deixar assim sua cabeça Aê, família, barulho pra esse bate e volta! Cês abram acima, sejam justos por quem começou Barulho para Rabi Barulho para W2 Família, pra um só, com vontade e não gostou Palminha, barulho para Rabi Barulho para W2 Mãos, Rabi Comendo no preto Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesse, dezessete, dezoze, dezoito, 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 é o número do Rabi Mãos para a W2, começando aqui nesse concílio. Rabi para a próxima fase, barulho para a W2. Bia, tem quantas batalhas ainda?